Olá, turminhas do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Narley da Escola Gibson Marinho dos Santos e estou de volta para mais uma aula. Vamos lá? E a nossa aula de hoje é de Língua Portuguesa. Iremos estudar a concordância entre as palavras na frase, gênero e número. E o que é concordância, professora? A concordância é nominal, quer dizer que ela dá nomes, e ocorre quando há concordância em gênero, se for masculino e feminino, em número, se for plural ou singular, e entre o substantivo e o adjetivo que o caracteriza. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Havia uma princesa parada lá fora. E se fosse um príncipe? E aí, como você acha que a frase ficaria? Muito bem, acertou quem disse havia um príncipe parado lá fora. Na reescrita, foi necessário fazer a concordância entre os substantivos masculino e feminino e os adjetivos que os acompanhavam. A concordância também pode ser feita com o singular e o plural. Vamos ao nosso segundo exemplo. O príncipe recebeu a linda moça humilde. Imagine que sejam muitas moças. Como ficará a frase? Acertou quem disse o príncipe recebeu as lindas moças humildes. Entenderam? Tem alguma pergunta? Agora vamos mostrar tudo o que nós aprendemos no nosso livro APS, nas páginas 131 e 132. E até a próxima aula!